Eu queria falar agora de dois grandes compositores, dois compositores fundamentais, que fizeram a cabeça de várias gerações. Não quero falar muito deles, eu quero cantar uma música de cada um. Um deles se chama Antônio Cajubim e o outro se chama Heitor Milagos. Rua, espada, nua. Qual é o céu e o céu e a terra com redonda a luz, como o flutuor, vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer. Luísa, eu sou apenas um pau-prêmado, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração. Luísa, vem cá, Luísa, me dá tua mão. O meu desejo é sempre o teu desejo. Vem, me exorciza, me dá tua boca. E a rosa louca vem me dar um beijo. E um raio de sol nos teus cabelos. Como um brilhante que, partindo a luz, explode em sete cores. Revelando, então, os sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar, Luísa, 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 Luísa. Obrigada. 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 Obrigada.